Salve, salve, semináticos! Beleza? Rapaziada, tô um pouco sumido, devido a correria aqui da vida, do trabalho, né? Mas continuamos aqui fazendo conteúdo pra vocês, tá bom? E também acompanhando o futebol. Galera, criei aqui essa tática inspirada, né? Nos tempos aqui atuais do Fernando Lázaro no Corinthians, né? Acho que todo mundo aqui do canal sabe que eu sou corintiano, então tem acompanhado o Corinthians e esse aqui é o desenho tático que o Fernando tem usado recentemente no Corinthians, beleza? Bom, eu como agora tô morando em Salvador, acho que todo mundo aqui também já tá ligado. Eu comecei aqui um save com o Bahia de Feira, né? Lembrando aí que eu tô jogando já o V9, né? Atualização do Giovanni Santana com o update aí do pessoal do Coalizão. Aliás, né? Um salve aí pro Daniel Abrão, Diego DeStefani e a todas as pessoas ali do Coalizão que ajudam a fazer esse update e também não deixar esse jogo morrer, tá bom? Galera, também antes de dar sequência aqui pro vídeo, não esquece aí de se inscrever no canal, clicar no sininho, deixar aquele like maroto pra fazer esse vídeo chegar pra mais pessoas e também compartilhar aqui esse vídeo ou canal com pessoas que você sabe que joga CM, mas ainda não sabem que o jogo tá vivo, tá bom? Bom, rapaziada, então nós começamos aqui em 2023, né? Começamos aqui sendo campeão baiano 2021, 2023, é, tem um gap aqui. Então fomos campeão unônimo aqui, é, hegemonia aqui na Bahia, né? Ganhamos aqui todos os campeonatos baianos. Agora reparem, em 2023 eu fui campeão da Copa do Brasil. Aliás, Copa do Brasil é do Bahia de Feira, né? Fala aí muito que o Bahia é o mundo, né, o soteiro politano fala isso, mas aqui o Bahia é o mundo, o Bahia é de Feira de Santana, né? É, cheguei, cara, na final da Libertadores, ó, 23 a gente foi pra, ganhamos, aí Libertadores, chegamos na final, ganhamos a final da Libertadores contra, ah não, ganhamos aqui a final da Libertadores contra o Atlético Mineiro, dois gols de Mariano Dias, trouxe aqui ele mesmo do Real Madrid, veio sem contrato e tomamos 1x0 do Manchester City, cara, jogamos pau-pau, né, aí no ano subsequente, né, do 2025 a gente falhou na Libertadores, né, não avançamos, garantimos a vaga aqui pela Sul-Americana e pela Copa do Brasil, né, e aí em 2026 a gente finalizou aqui o save sendo campeão mundial em cima do Bayern de Munique nos pênaltis, né, ainda teve Marquinhos expulso, o Gune, ó, e quase que a gente ainda leva, cara, tava tudo certinho pra gente ganhar, vem Ferran Torres e mete um gol no último minuto, né, aí Martínez, né, esse Matis-Stell, inclusive uma promessa aí, e deixou a Mane errar o pênalti, e o Bahia de Feira conquistou aí o Mundial, beleza? Bom, esse aqui foi o time que eu montei pra ser campeão mundial, trouxe Inácio e o Gune, bem baratinho, né, Mohamed Salah chegou nessa temporada sem contrato, Santiago Ascacibar, uma velha contratação aí desde os saves lá de 2020, né, sempre um bom volante, Bernardo Chapo, rapaz, um baita de um zagueiro, achado aqui, baita de zagueiro, detalhe aqui pra classificação média dele, ó, 7.78 pra um zagueiro, é surreal pro jogo, tá, Ian Couto, um dos melhores laterais direitos aqui pra tá jogando, beleza? Bom, rapaziada, é o seguinte, a tática é essa, 4-1-2-1-2 ou 4-4-2, como vocês quiserem chamar, tá? É, aqui, bastante modificação perto de todas as táticas que eu fiz, o que me chamou atenção foi o seguinte, eu consegui em duas temporadas bater 93% com ela, só que na última temporada ela bateu 90, alguma coisa, então fez a média geral diminuir, mas eu cheguei próximo aí de 93% com ela, ela foi campeão, cara, foi surreal, um ataque fulminante, né, esses dois atacantes, é, vamos lá, vamos passar, vamos aqui pras instruções, tá, é, a mentalidade, ela é normal, vocês vão intercalar durante os jogos, tá, o restante também padrão, padronizado, defesa, ela lateral direito, lateral esquerdo, iguais, sem surpresas nos zagueiros, passe costas, né, do médio defensivo, aqui também sem surpresas, meia atacante eu boto pra chutar, exatamente pra fazer essa bola, exatamente pra fazer essa bola, né, esse chute aqui, ter rebote pra esses dois, né, atacantes, então a ideia é o rebote pros atacantes, tá, o atacante do lado esquerdo, geralmente pode trazer um atacante central, ou um centroavante com boa qualidade de passe técnica, tá, pra ele dar esse passe também aqui pro atacante da frente, e o atacante centro-direita é o, geralmente é o, é isolado, tá bom, é, sem bola, muito próximo aí do que eu já venho trabalhando, tá bom, com bola, destaques aí pros dois atacantes e pro meia central, explorem sempre, contratar primeiro bons laterais, tá, é, usei aqui o Marquinhos Cipriano, ó, 7.43, o Mason Roguete eu não usei, ah, eu tô com o Ramon aqui, cara, ó, olha as médias do Ramon nas temporadas, vamos lá, ó, é, 2023, 7.62, agora, olha aqui, ó, 2024 ele teve quase 8 de média, de, jogando de lateral, então, lateral aqui faz muita diferença nessa tática, viu, e aí, esse abençoado começou a me dar problema, né, então, foi ele que causou todo esse, essas insatisfações aqui, tá, Inácio Guni, meteu gol pra caramba, a cada dois jogos ele fez um gol praticamente, ó, meus atacantes meteram gol, ó, o Shai, que eu trouxe do Ceará, fez 21, Thiago Borbas, atacante que eu trouxe, Bragantino, ó, 57, 43, aí, eu trouxe aqui, esse tal de Melk Zedek, esse cara aqui é crente, inclusive, meteu 43 gols, né, trouxe do Vitória, trouxe caro do Vitória, e agora, o Gune, pertinho de bater o recorde aqui deles, não conseguiu, mas meteu gol também, bom, enfim, galera, tática pronta pra vocês, Fernando Lázaro, do Corinthians aí, 2023, tá, priorizem laterais, e meia atacante, depois, vocês começam aí a montar seu time da base, goleiro, zagueiro, e etc, tá bom? Pessoal, mais uma vez, não esquece aí de deixar o like, pra fazer esse vídeo chegar pra mais pessoas, não esquece também de clicar no sininho, pra receber as notificações, e também se inscrever no canal, pra receber as nossas notificações, e continuar incentivando conteúdos relacionados à CM, tá? Tamo junto, rapaziada, a CM nunca morre, forte abraço! Tchau, 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 tchau! E aí, tchau, tchau!